Bom dia, Nilson Júnior, bom dia, ouvintes da Rádio Pai Leú. E eu aproveitei, na realidade, fui à capital do estado, fiz uma série de exames, mas estou ainda programando para ir agora, no início de maio, para São Paulo, para fazer uma revisão da minha cirurgia de revascularização, que foi feita, o doutor Egídio Tabosa de Almeida, que me dá, faz um acompanhamento. E também eu tenho um problema, que todo mundo sabe, de artrose nos dois joelhos, inicialmente com o esquerdo e agora estou também com o direito, todos os dois comprometidos. Só que está me faltando coragem para fazer a cirurgia, porque todos os médicos que examinaram recomendam uma prótese, que é colocar um material de titânio, que você substitui com uma ligação entre o fêmur e a parte... O Pelé fez a cirurgia há pouco tempo. Foi, né? É, o Pelé fez... Mas ele não voltou a jogar futebol, não. Não, ele brinca um pouco, mas ele está na bengala, mas disse que está já largando. Pois é, então, eu estou pensativo, porque isso é um recurso bem difícil, cara. Cada dia que passa, isso não tem retorno. Todos os médicos que eu fui, não tem retorno. Já está num estágio que daqui para frente a coisa vai se complicando, vai se complicando. Então, eu tenho que analisar se vale a pena eu passar mais uns anos sem fazer essa cirurgia, colocar essa prótese, ou tomar logo coragem e fazer logo isso, entendeu? E ver o que é que vai dar para frente, né? E fora disso, eu voltei a ver as atividades assim, mais ligadas a mim, das minhas coisas particulares, dos meus loteamentos, né? Da minha propriedade, da situação que se encontra hoje aqui, a nossa região todinha e do todo o Nordeste, tem uma seca tremenda que afeta todos os produtores e todos os pecuaristas, né? Então, arranjei uma maneira de me divertir um pouco, construir uma barraizinha lá na Vaz do Exu, né? E tenho viajado bastante, procurando, inclusive, ver se arranja uma área numa localidade mais tranquila, com respeito à chuva, porque criar gado aqui nessa região é muito difícil mesmo, é muito difícil, e a gente está vivendo um momento aí que chega aonde a população tem que ir, e as autoridades têm que decidir, né? De priorizar. Aí você vai priorizar o humano, o animal, o racional, o homem, o homem, eu estou dizendo aqui, homem, mulher, criança, velho, tudo, ou o animal mesmo, né? Que é o irracional, que é o... Que aqui a gente cuida mais, por exemplo, dos bovinos, dos equinos, dos caprinos, dos ovinos, né? Então, tem que... Chega num momento que tem que decidir. E aproveito, como continuei como coordenador do Comitê de Bacia do São Francisco, né? Por autorização do prefeito José Patriota, que nesse primeiro momento tem muita ocupação, né? Inclusive agora como presidente da MUP, então me delegou essa missão de continuar representando o poder público do Comitê de Bacia do São Francisco, né? Então, tem sido a priori, tem sido essa a minha vida, mas continuo morando aqui em Afogado da Engazeira, vou, passo três, quatro dias fora, volto para Afogado, passo aqui oito dias, saio de novo, então o tempo tem sido assim. Muito bem. Vamos falar do Comitê, Totônio, porque nós estamos vivendo um momento, como você já colocou, de muito debate em torno dessa questão da água. Como é que esse momento que nós estamos vivendo no Nordeste do Brasil está sendo discutido nesse Comitê? O Comitê ajuda a apontar alternativas ou debate as alternativas que estão sendo apontadas? Como é que funciona esse debate? Na verdade, o Comitê, me permita aqui dar uma iniciação, quer dizer, mais ou menos como é formado o Comitê, para que todos entendam a diversidade que existe pela grande extensão que é o Rio São Francisco, por isso é conhecido como o Rio da Unidade Brasileira, da Unidade Nacional. Veja só, ele é dividido, o Comitê é composto por uma direção da qual eu faço parte, a direção colegiada que tem o presidente, o vice-presidente e quatro coordenadores, o secretário e quatro coordenadores. Dos quatro coordenadores, tem o coordenador do alto, tem o coordenador do médio, tem o coordenador do sub-médio, que sou eu, e do baixo. Então, todo o Rio São Francisco, ele é dividido em áreas que formam as CCE, que são as câmaras consultivas regionais. E cada câmara dessa tem um coordenador. Os membros que compõem esse Comitê são representantes de vários segmentos. Por exemplo, o Poder Público participa do Comitê, mas o Comitê, que hoje tem uma agência delegatária, que é a agência Peixe Vivo, que recebe os recursos de cobrança pelo uso da água, que vem, por exemplo, das companhias de abastecimento d'água, vem das hidrelétricas, vem dos grandes irrigantes, que formam um bolo, e esse bolo, esse dinheiro, é administrado pela agência Peixe Vivo, com a participação do Comitê. Então, o Comitê que tem membros do Poder Público, organizações não governamentais, indústria, sindicatos, universidades, é uma pluralidade muito grande para formar o Comitê. São vários membros divididos nessas quatro regionais que aí formam o Comitê. Há uma preocupação muito grande do Comitê, e passou uma fase muito, assim, difícil da discussão, porque eu era o único membro a favor da transposição das águas do São Francisco aqui para o Nordeste. Os outros membros que faziam parte do Comitê não entendiam que havia necessidade dessa integração de bacias para aqui. E agora estão sentindo na pele a dificuldade que está acontecendo aqui para o Nordeste por conta dessa tremenda seca que existe aí. E o Rio São Francisco continua, praticamente, apesar de ter seus problemas por conta dos barramentos, do assoreamento, do desmatamento das suas margens, problemas nas lagoas marginais, que é onde os peixes desovam, onde os peixes fazem a sua procriação. Eles começaram a entender que o problema da transposição era algo que não tem mais volta. Mas também tinham um cuidado muito grande porque a gente vê, por exemplo, eu como engenheiro, eu sinto muito ver algumas coisas que estão acontecendo nessa integração de bacias, ou nessa transposição, de obras que não dá para você entender. Todo mundo sabe, dentro da engenharia, não dá para você fazer obra de concreto e deixar essas obras de concreto expostas ao sol, expostas a grande temperatura e enfrentar a noite, principalmente na região Nordeste, que a gente tem um clima parecido com um clima de deserto, onde durante a noite são altas temperaturas, durante o dia é um sol caustigante, várias temperaturas incidentes sobre aquela obra. O processo de dilatação, né? O processo de dilatação, e à noite esfria muito, não é? E aí o que é que ocorre? Aí há exatamente o contrário. Durante o dia dilata e à noite se retrai, não é? Então o que é que ocorre? Então, faz exatamente esse efeito de trincadura. Agora, Toto, mesmo com a obra não recebendo a água ainda e ficando exposta, a engenharia não descobriu de uma forma, por exemplo, você tem alguns locais, você vê pontes onde você vê aquelas fendas, né? Justamente para dilatação. Nessa obra não tem isso, por que ela racha desse jeito? Olha só, na ponte você não veda a água. Você não veda a água. Então não tem como fazer. Você tem, não, existe, né? Mas onera muito a obra, né?